O portão estava aberto. Bem aqui, uma moto dessas mais potentes, 350 cilindradas. Um homem invade a casa, pega primeiro um capacete e depois leva o veículo na maior cara de pau. Tudo foi flagrado por esta câmera de segurança. Primeiro ele vai até os fundos da casa. Logo depois aparece com o capacete e com as chaves da moto nas mãos. Dá uma rápida conferida e em segundos ele coloca o capacete na cabeça e sai de bicicleta. Poucos minutos depois o criminoso volta, decidido a roubar. Ele pega a moto na maior tranquilidade e foge em seguida. O crime aconteceu no setor Leste Vila Nova em Goiânia. É um dos vários casos que vem acontecendo com frequência aqui no bairro, segundo os moradores. Esse senhor era o proprietário da moto e agora não tem nenhuma notícia do veículo. Fica a revolta, a indignação ao ter um bem furtado. Inclusive continuando pagando a coisa que nós não temos em nossa mão. Falta 19 prestações para mim que está lá. Sem saber a notícia e o paradeiro dessa moto. Roubaram uns três dias antes a lavanderia. Levaram os lençóis, toalhas do hospital que eles lavavam. A vizinha foi assaltada. Vizinha de frente. Em plena luz do dia. Esse senhor também já foi vítima dos criminosos, né? O que aconteceu? Roubaram a minha televisão aqui. O pessoal é muito malandro, viu? Não faz barulho, não faz nada. Vai chegando e pimba. Leva. Falta de segurança, simplesmente. Fica aquela sensação de impotência, né? De impotência e dignidade, né? A gente fica sem saber o que fazer. A gente fica sem saber. E aí